Funcionários de empreiteiras terceirizadas da Uzi Minas permanecem em greve. Já são 13 dias de paralisação em Cubatão. Logo cedo, trabalhadores se reuniram em frente à empresa. Em assembleia, na porta da siderúrgica, cerca de 3 mil operários que prestam serviços à Uzi Minas decidiram permanecer paralisados. Quem é contra? Ao entrar na usina, quem levante a mão? A categoria pede pelo menos 10% de reajuste salarial. Em última reunião, no dia 21, foi apresentada uma proposta pelo Tribunal Regional do Trabalho. Mas as mudanças não foram satisfatórias aos trabalhadores. Foi uma proposta oferecida pelo vice-presidente do tribunal, que seria de 8,5%, um ticket de alimentação de 190 reais, aqui hoje é 150, e manter a PLR do ano anterior de 1.100. Já que até agora nenhuma proposta foi apresentada pela empresa, um julgamento que ainda terá a data divulgada pelo Tribunal Regional do Trabalho deverá definir o destino das reivindicações. Não é um movimento aleatório, é data base, 1º de agosto. Nós fizemos todos os trâmites legais, então nós estamos calçados, estamos bastante à vontade. Agora esperamos que ele, além da sensibilidade, julgue realmente diante do nosso pedido e o que é real. Os trabalhadores aguardam uma definição satisfatória para retornarem aos postos de trabalho. Aqui está muito ruim o salário, as condições de trabalho, está ruim também. Nós precisamos de melhora para levar um pão para nossos filhos em casa, que nos aguardam. A empresa informou que está aguardando o julgamento do Tribunal Regional do Trabalho. Ainda não há uma data para que isso aconteça.